Aí, Paula, a gente sempre fica vendo o comunicado, a gente fica analisando as repercussões a respeito de economia, como o mercado pode se comportar em relação à decisão de política monetária do Banco Central, mas a gente também fica de olho nas críticas, porque já era muito esperado que houvesse críticas à manutenção dos juros em 13,75. Então, como esperado, a base do governo acabou criticando a decisão do Banco Central. A presidente do PT, inclusive, Glaise Hoffman, ela sempre faz críticas e postou no seu Twitter críticas, obviamente, a essa decisão. Ela escreveu o seguinte, a gente tem até o Twitter dela, quanto já custou ao país o negacionismo econômico de Campos Neto? Quantos empregos, quantas empresas falidas, quantas famílias destruídas? A vacina sempre esteve ao alcance do Copom, mas insistem nos juros genocidas. Até quando ficarão impunes, fecha aspas, para esse Twitter da presidente do PT, Glaise Hoffman? Paula, não foi só ela que fez críticas. Eu peguei aqui também uma crítica do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que disse que o mandato do presidente do Banco Central, Campos Neto, foi conferido aí pela lei de autonomia do Banco Central, mas que pode terminar antes da hora. Luiz Marinho disse o seguinte, quem tem mandato pode perder. O Senado tem que assumir a responsabilidade e pode muito bem convocá-lo. Não é possível que o presidente do Banco Central não tenha nenhum órgão de controle ao qual obedeça. O Copom é um ser invisível, não tem de dar satisfação a ninguém. Ou seja, a gente viu, Paula, tanto a presidente do PT, Glaise Hoffman, quanto o ministro do trabalho, Luiz Marinho, eles que são mais... a gente pode chamar de uma ala mais raiz, mais radical do Partido dos Trabalhadores, elevando o tom. Se por um lado, tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto a ministra do Planejamento, Simone Tebet, outras pessoas ligadas ao governo, têm uma fala um pouco mais moderada, esses PT raiz, eles têm um discurso muito mais enfático em relação à decisão da política monetária. E aí, só para finalizar aqui, é que nessa fala de Glaise Hoffman, ela tenta colar muito a imagem de Bolsonaro ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, utilizando palavras que foram muito coladas no ex-presidente Bolsonaro, falou de negacionismo, falou de vacina, falou de genocida, enfim, tentando colar essa imagem. Então, fala para a plateia, fala para o seu público-alvo, mas com um tom bastante elevado. Com um tom.